Fala galera, beleza? Beto Mela aí, trazendo sempre novidades, trazendo aí pra vocês, ó, ó, caixa esperta, o que que é isso aqui na verdade? É o microscópio 37045A, que eu comprei do professor Odair Oliveira, quem quiser o contato dele, vou deixar aí na descrição do vídeo, e a gente vai abrir ele, vai desmontar, e vai montar ele todinho aí. Aqui ó, ó um brinde maneira aí ó, professor Odair Oliveira, mandou aqui ó, Com a base, tá vendo? Aqui ó, esse aqui é o 37045A++ Ele vem com, essa base aqui ó, que é pra você, rosquear aqui, tá vendo? Aqui ó, que é o que a gente vai fazer. Aqui ó, a base que segura, a cabeça. Aqui ó, a base que segura, a cabeça. E aqui ó, que é o microscópio, que a gente coloca ele aqui ó. Tem um parafuso aqui, pra botar, pra prender ele. Colocou Prendeu ele Colocou um lado, coloco o outro Dentro das caixinhas Vem as lentes Então aqui ó, as lentes Colocou um lado, coloco o outro Colocou um lado, coloco o outro não tem distinção de direita ou esquerda a gente vem e coloca aqui a gente vem e vem e vem e vem e vem e vem O que é isso? 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 foi comprada à parte, ela é um também fornecido pelo professor Odaí Oliveira a lente, deixa eu ver se ela tá aqui, aqui ó eu comprei a 0.7x porque eu sou baixinho, então preciso de uma lente melhor do que a 0.5, a cor veio preto, galera, microscópio montado, modelo 37045A++ ou mais mais pra quem gosta e de brinde eu ganhei uma canequinha dele aí, ó, bonita, personalizada, show de bola, beleza? Beto Melo, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!